Aena, o mulato e a mulata Não, não, criança apareceu no vídeo, sai, sai Isso é do casale O mulho Casale Acredito que todos vocês já sabem que Mahone, Maquese e Saracuca são melhores amigas agora Aparecem juntas em vários vídeos, tudo e tal Recentemente ela foi uma chamada pra fazer participação de um videoclipe da nova música do grupo LeBase Motivo que deixou todo mundo surpreso, porque mano, estamos a falar da LeBase, não são qualquer mais Tendo em conta das mensagens, tipo de conteúdo que eles transmitem suas músicas Surgiu uma grande especulação da parte do público Que consiste em que Mahone, Maquese e Saracuca não só fizeram videoclipe, como também se bazilaram com a gang Acho que vocês todos já sabem do que eu tô falando Segundo a opinião de pessoas nas redes sociais, Mahone, Maquese é que levou Saracuca nessa live Porque Saracuca não tinha conhecimento dessas vibes e ela não tinha links do trip Mahone é que tá a levar Saracuca Mas no meu ponto de vista não se baseia muito nisso, porque ninguém leva ninguém Se alguém vai e faz algo é porque quer fazer aquilo Eu duvido muito que Mahone é que incentivou, porque mano, na vida todos nem sabemos do que fizemos E deixamos de fazer Vale realçar que isso ainda não passa de apenas uma especulação Porque nenhuma das duas se pronunciou sobre e ninguém mais falou sobre esse assunto Simplesmente mesmo o povo da internet que tá a comentar sobre isso que tá a esquentar Basicamente eles querem criar uma news que não sabe se é verdade ou mentira Deixando aqui o meu ver desse assunto, Mahone não duvido que seja verdade Mas também não acredito que seja, mas simplesmente tamo mesmo na incógnita Porque não podemos provar nada Então esse foi o vídeo, deixa aqui a tua opinião sobre o assunto nos comentários E fala se realmente você acredita que Mahone é quem levou Saracuca E muitos se baseiam na internet dizendo que Mahone é mais velha que Saracuca Ainda é menor de idade Coisa que ninguém sabe porque elas nunca revelaram isso Até não se tiraram tanto dessa informação Então não podemos simplesmente alegrar isso Então esse foi o vídeo, subscreva no canal, ative o sininho de notificação E deixa o teu like, compartilha o vídeo com os teus amigos e bateu Já não é novidade que a vida aqui na banda também é muito difícil Não tá nada fácil Um saco de arroz 30 mil quanzas, um tomate 100 Muitos de nossos irmãos já tão a se retirar da banda Muitos já vivem fora, países tipo Portugal E pra você que queres também sair daqui da banda Com esse ebook, você vai poder ver o processo que esses bandos passam Pra eles terem uma vida tranquila, uma vida básica lá em Portugal Então adquira já o ebook com o primeiro link que tá aí na descrição E aí